E amanhã é dia dos namorados, mas na Louvre é mês do amor o mês inteiro. Voltamos com a campanha do Jeans Solidário. Você traz aquele jeans que você tem em casa, que você não usa mais, seja calça, camisa, bermuda, e esse seu jeans que é usado vale aqui na Louvre 100 reais como crédito na compra de outro jeans. Esse seu jeans que você trouxe, que você não usa mais, vai ser doado para uma instituição de caridade. Então você escolhe o jeans que você queira. Por exemplo, nós temos aqui, olha, da Animale, da Fórum, da Canal, aquele jeans masculino ou feminino. Você trazendo o seu, ele vale 100 reais de crédito na compra de um jeans novo para você. É o Jeans Solidário no mês do amor, no mês de junho, aqui na Louvre, em Ribeirão Preto, na rua João Penteado, esquina com a São José. Obrigado. Obrigado.